Criminosos invadiram o terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O assalto aconteceu por volta das 10 horas da manhã. Testemunhas disseram que os criminosos passaram pela revista dos seguranças que não viram as armas no interior dos veículos. Lá dentro, os criminosos retiraram pistolas e fuzis, anunciaram o assalto e renderam os funcionários. Com os reféns deitados no chão, a quadrilha roubou a carga de dois caminhões. Ainda segundo testemunhas, os criminosos conseguiram deixar o terminal de cargas após render os vigilantes. A quadrilha fugiu escoltada por dois carros e uma moto. A polícia civil esteve no local para fazer uma perícia e colher depoimentos. Inicialmente, a concessionária Rio Galeão afirmou em nota que o terminal de cargas da Latam havia sofrido uma tentativa de assalto, mas que nada tinha sido levado. Agora à noite, a empresa admitiu que uma quantidade restrita de itens de pequeno porte foi roubada pelos criminosos. Até o momento, ninguém foi preso. Após o ocorrido, a segurança foi reforçada e quem precisou retirar alguma mercadoria teve dificuldade. E nunca teve esse tipo de problema. A gente apresenta ali o documento normalmente e agora está dentro dessa burocracia. Eu tenho que ligar lá para dentro para eles autorizarem a minha entrada para poder ver se a minha mercadoria chegou. É um absurdo. Na quinta-feira, uma família ficou refém depois que criminosos roubaram o terminal de cargas do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Eles usaram um carro para destruir o portão de acesso. Depois entraram em caminhonetes clonadas com adesivos da aeronáutica. O alvo era um container de uma empresa de valores com malotes de dinheiro. Na ação, houve um intenso tiroteio. Durante a fuga, a quadrilha incendiou duas carretas para fechar os acessos da rodovia Santos Dumont. Três criminosos foram mortos, mas a polícia militar estima que 20 bandidos tenham participado da ação. Dois seguranças da empresa de transporte de valores ficaram feridos.